Oi gente, boa noite. Já cheguei em casa, gente. Tá aqui o carrinho. Eu tava ali organizando umas coisas. Tava aqui, na verdade, eu tava separando as moedas, contando as moedas. Aí, gente, eu quero mostrar pra vocês, eu quero deixar uma dica, na verdade, uma dica na hora de passar troco, porque aconteceu muito comigo. No início, quando a gente vai vender na rua, quando a gente oferece que a pessoa diz que quer, aí a pessoa fica doidinha, né, na hora de pegar tudo e passar troco. Pra vocês não se enganar na hora de passar troco. Aí eu vou mostrar pra vocês, isso eu aprendi comigo mesmo, no dia a dia. Aí eu vou mostrar pra vocês essa experiência que eu tenho, porque como eu trabalho com a pochete, eu trabalho com essa pochete aqui, ó. Você já viu, que no dia que eu comprei eu mostrei. Ó, eu trabalho com ela. Aí eu, assim, tenho a divisória. Eu faço assim, aqui moeda, aqui moeda, aqui dinheiro de dois reais, e aqui eu vou colocando as cédulas maiores, tipo cinquenta, sim. Assim que eu vou trocando, vai passando pra cá pra esse bolso, porque assim, pra mim, fica mais organizado. Pra não ficar aqui tudo misturado. Aí eu organizo assim minha pochete. E aqui nesse de trás, ó, são um, ó, um, aqui, ó, um aqui, um, dois, três, quatro bolsos. Aqui na parte de trás, eu deixo o celular e o cartão da minha conta. Porque todo dia, graças a Deus, eu deposito uma quantia. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço na hora de passar troco. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Sim, gente, quase que eu ia esquecendo de falar. Eu ando com essa caderneta aqui, também. Porque quando eu vou comprar alguma coisa, já vai tudo anotado aqui o que eu vou comprar. E uma caneta. Essa caderneta fica na parte do celular, naquele de trás que eu mostrei. E a caneta. Pessoal, eu não sei se vocês se lembram, no dia que eu comprei esse porquinho aí. Foi antes do ano novo. Lá na casa dos plásticos. Mas, gente, eu tô pegando tanto da moeda ultimamente. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou levantar ele, porque assim não vai dar pra ver, não. Eu vou levantar ele, assim, na lâmpada. Aí vocês vão ver como ele tá. Ele tá cheinho, viu? E pesado, danado. Já passou do pé do porco. Deixa eu mostrar aqui. Ele tá... Eu acho que só vai dar... Peraí, que eu vou tirar o flash, que eu acho que vai dar pra vocês verem melhor. Pronto, gente. Tirei o flash. Ó como tá, gente, de moeda. Ó. Já passou do porco. Ah, tem de um real aqui. Tem de dez centavos. Tem de vinte e cinco. Porque tem gente que só junta de... De um real, né, gente? Não, eu junto de tudo. Porque eu pego de tudo quanto é moeda. De cinco, de dez, de vinte e cinco. Aí o bichinho tá pesado, viu? Minha mão chega a tá doendo. É como tá, ó. E eu comecei a juntar o mês passado. Na verdade, eu comecei a juntar no final de dezembro. Que foi quando eu fui comprar... Foi. No dia da churrasqueira que eu comprei ele, se eu não me engano. Mas eu mostrei aqui no canal. Põe, gente, que é moeda. Eu acho que eu vou encher ele rapidinho, ó. Acho que em menos de seis meses eu encho ele. Quando eu for abrir ele... Tô com pena de abrir o bichinho. Quando eu for abrir ele, eu mostro pra vocês. Mas tem muita moeda, viu? Ó, gente. Fazia tempo que eu queria fazer esse vídeo. Só que com falta de tempo eu nunca fiz. Nunca fiz. Mas hoje eu vim... Tô com um tempinho. Um tempinho não, né? Arruma... As coisas estão tudo ali pra fazer. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar a pocheta aqui pra vocês... Olhar melhor. Faz enquanto aqui, né? Tá com a pocheta normal. Eu coloquei aqui em cima do bucho. Pronto. A pochete. Vou colocar ela bem aqui em cima do bucho. Aí eu vou mostrar pra vocês, assim... A maneira mais prática de passar troco. Porque eu, como eu trabalho só... Só assim que eu digo que eu não vou com ninguém do meu lado, né? Vai eu só. Aí aqui, gente, aqui tem de dois. E aqui tem dez e cinco. Aí eu vou mostrar no caso pra vocês. Eita, eu não tô com... Eita. De vinte eu não tô aqui. Nem de cinquenta. Mas não tem problema, não. Eu acho que já dá pra vocês entenderem. Um exemplo, né? Aqui na pochete... Vou colocar vinte reais. Eu tenho um monte de nota de dois. Se chegar... Não, assim... Um monte de nota de dois. Tudo misturado. É por isso, gente, que eu não gosto de deixar dinheiro misturado. Aqui. É só as de dois que eu mostrei. Assim. Cinco, dez... Cinco, dez, vinte, cinquenta. Tá? Eu coloco separado. Por quê? Já aconteceu isso de... Um exemplo, né? O cliente, ele me deu dez reais. Aí aqui... Eu tinha dez reais. Eu tenho um monte de nota de dez reais aqui guardado. Vamos supor, né? Aí eu venho com esses dez e jogo aqui dentro. Você nunca faz isso. Joga aqui dentro. Pega o sacolé e dá ao cliente. Quando você for dar o troco, você não vai lembrar se ele deu. Se foi dez ou se foi cinco. Na hora da agonia. Aí você pega e faz o seguinte. Quando o cliente, ele lhe der dez reais. Um exemplo. Ele vai lhe dar dez reais. Eu tô fazendo assim agora. Tá funcionando muito comigo, gente. Eu pego o dinheiro do cliente. Deixo aqui. Ele me deu dez reais. Ele vai querer um sacolé. Vamos supor que ele vai querer dois sacolés e um real. Aí eu venho aqui, ó. Dois, quatro, seis... Você faz assim, ó. Tá vendo aqui? Ó. Eu faço isso. Eu deixo aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. E bota pra dentro, ó. Dois, quatro, seis, oito. Tirei. Dei o troco dele. Peguei os dez. Guardei. E dei o sacolé a ele. É assim que eu faço, gente. Por quê? Você pode se confundir. Eu já me confundi. Hoje eu não me confundo mais, não. Hoje se eu quiser colocar o dinheiro aqui e dar o sacolé, Eu já tenho memorizado o quanto ele me deu. Mas antigamente a gente fica assim, doida, porque tá vendendo, porque não sei o quê. Entendendo, a gente tá vendendo e fica mais na intenção de vender naquela agonia. Aí às vezes você pode ser até enganado. No caso, ele pode lhe dar cinco e lhe dizer que deu dez. Entendeu? Porque aí você vai passar um troco. No caso, ele vai lhe dar cinco reais. E se ele disser que foi dez, você vai sair perdendo, porque você vai dar dinheiro a mais. E também, ele pode lhe dar, é... Se ele der cinco reais, vai querer um picolé de três reais. Ou então, dois de um, mesma coisa. Eu coloco aqui, ó. Agora, assim, tem que ter atenção, né, gente? Nem colocar aqui, não. Porque chega o dono e leva. Pega aqui, ó. Ele quer um de um real só. Pronto. Deu os quatro dele. Pegou os cinco. Guardou. Pegou o sacolé e deu a ele. E é assim que eu me viro, gente. Aí eu queria estar com mais nota que a de vinte eu gastei. E as maiores eu depositei. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem. Eu vou fazer novamente dez reais. Vamos supor que ele quer... Ele quer um sacolé de três reais. Deixa eu pegar a primeira. Ele quer um sacolé de três reais. Ele lhe deu dez, né? Você vem aqui. Pega os dez. Dois. Quatro. Seis. Sete. Deu. Pegou os dez. Guardou. Pegou o sacolé e deu. É assim que eu faço, gente. Espero que essa dica tenha funcionado pra vocês. Queria estar com mais nota aqui pra mostrar pra vocês. Mas como hoje... Deixa eu mostrar. Estou nem mostrando o meu rosto. Como hoje, gente. Foi dia de comprinha. Fiz comprinha de... Besteira. Comprei abacaxi. Leitininho. Não. Em vez de falar, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar como é que eu comprei. Foi frutas e leitininho. Que o leitininho acabou. Porque é chocolate branco, leitininho com Nutella, biscoito Oreo com leitininho. Assim, tem um sacolé que eu faço de leitininho. É só leitininho. Se você diz que é de leitininho, é leitininho que você tem que colocar. Porque o cliente, ele sabe, gente. Olha como tá bonito. O cliente, ele sabe. Assim, quem conhece leitininho vai saber que aquilo não é leitininho. Se você tá vendendo sacolé de leitininho com Nutella, você tem que usar. Tem que ser honesto, né, gente. Tem que usar o leitininho. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Comprei esse daqui, ó. Dezoito reais eu paguei nesse daqui. É pra fazer esse daqui. É só pra o leitininho com Nutella. Porque o sacolé de, ó, delícia de abacaxi, mousse de limão, mousse de maracujá, goiaba com goiabada, biscoito de chavolata. É tudo com camponesa que eu faço, gente. Porque se você for fazer tudo com leitininho, o leitininho vai acabar assim, ó. Em dois tempos. Esse daqui, eu dou prioridade. Leitininho com Nutella é leitininho com Nutella. Trufado, leitininho com trufado. É leitininho que eu uso. Porque, né, quem conhece leitininho sabe o gosto do leitininho, né. Aí esse daqui é só pra isso. É só pra esses sabores. Mas, eu comprei besteira, mas eu vou mostrar assim mesmo. Eu vou arrumar lá na cozinha e vou mostrar pra vocês. Eu nem tirei a roupa, gente. Eu vou filmar lá na cozinha. Mostro pra vocês. E vou fazer o sacolé. Ó, gente. Vocês, desculpa. Vocês estão pedindo muito pra eu fazer receita de sacolé. Gente, no canal. Já tem muita receita de sacolé. Muita receita mesmo. E tem umas coisas, gente, que tá acontecendo. Que assim, eu fico muito chateada. Porque, vê só. É... Assim, eu não gosto de vir trazer esses assuntos aqui no canal. Assim, eu prefiro relevar essas coisas. Mas, só que muita gente tá... Muita gente tá... Chega no seu canal, pega receita. Aprende tudo no seu canal. E vai vender no mesmo canto que você, gente. Eu acho isso aí... Isso aí... Uma pessoa tão... Tão... Vazia. Sem criatividade nenhuma. Aí chega oferecendo no mesmo canto que eu. Eu assisto tão chato, gente. Aí eu fiquei meio assim pra postar receita. Graças a Deus. Minha base já mudou. Não é aquela mais. Tem várias receitas aí. Como a rebase que... Antigamente, no começo. Que já faz um ano já que eu tô vendendo. Minha base já mudou. Mas eu ainda tô pensando se vou postar aqui no canal. Porque assim, gente. Minha intenção é de ajudar. Ajudar aqui no canal. A quem tá desempregado. A quem tá trabalhando, mas quer ter uma renda extra. A quem quer vender em casa. A minha intenção é essa, gente. Por isso que eu digo. Gente, pode ir pra rua mesmo. Pode meter a cara. Ir pra rua e vender. Eu sempre digo isso. Mas... Uma coisa é você ir vender. E uma coisa é você vir vender atrás de mim. Vê que coisa chata. Eu vendendo aqui. E a pessoa vendendo do meu lado. Eu acho isso chato. Eu não tenho... Eu não tenho capacidade pra isso, não. Graças a Deus. Deus colocou essa ideia no meu coração. Meu esposo tá de férias esse mês de janeiro. Foi nas férias dele no ano passado. Eu disse assim. Eu fiz um piteado. Eu lembro que esse piteado foi 100 reais. De trança. Coloquei até junho. Eu sei que esse piteado foi 100 reais. Aí eu disse. Eu falei com meu esposo. Vamos fazer essa colé pra gente chupar. Pra lanchar. Pra sobremesa. Sempre a gente compra açaí aqui. E tudinho. Eu disse. Vamos pôr essa colé. Vamos pegar o dinheiro ali. Eu tô com o dinheiro. Foi o dinheiro do piteado. Vocês têm ideia. Aí eu comprei. Uma Nutella da pequena. Comprei uma lata de leite ninho. Tudo do pequeno. Comprei um negocinho de amusificante. Comprei liga neutra. Comprei. Sonho de vossa. Só pra fazer aqui pra casa. Eu sei que dessa história. Eu fiz mais Nutella. Parece que foi Nutella. Mousse de maracujá. E biscoito óleo. E sonho de vossa. Se eu não me engano. Eu comecei com esses sabores. Mas eu comprei pra... Pra gente aqui. Consumir aqui em casa. Normal. Aí a gente comprou. Gostou. Tudo. Aí eu disse. Amor. Amor. Você quer que tu acha? Vamos fazer pra vender. Aí ele tudo tem coragem. Eu digo. Tenho. Se tu for eu vou. Bora. Eu sei que eu fui. Que assim mesmo. A Nutella foi a mesma. Peguei. Eu sei que a gente saiu. Com vinte sacolé. Vinte. Foi. Vinte sacolé. Com culho. Nem isopor tinha dentro. A gente saiu com ele. Eu sei que esses vinte sacolé. Gente. Eu saí só. Eu tava com vergonha. Ele não tava não. Mas eu tava. Aí eu sei que esses vinte. Pronto. A gente saiu com vinte. Aí eu disse. Vamos levar muito não. Porque também não tinha muito. Eu disse. Vamos levar só esses vinte. Qualquer coisa. A gente volta pra pegar. Esses vinte. Vendeu. Assim. Rápido. A gente voltou pra casa. Parece que foi. A gente voltou pra casa. E pegou mais. E foi vender. Aí assim foi. Foi vendendo. Até ele voltar de férias. Como eu já contei. Que eu fiquei com vergonha de voltar tudinho. Mas vocês já sabem dessa história. E foi assim que começou. Deus colocou no meu coração. Essa ideia do sacolé. E graças a Deus. Já dando certo. Mas só que gente. Muita gente no começo. É assim. Fica assim. Primeiro. Tem gente que faz assim. Se deu certo pra ela. Vai dar certo pra mim também. Tá entendendo? Tem gente que espera. Ver se vai dar certo. Fica só ler rodeando. Aí depois quer ir vender no mesmo canto que você. É por isso que eu tô assim gente. Pra apostar receita. Mas quem sabe né. Qualquer. Que eu voto é apostar receita. Mas é isso gente. Eu vou parar de falar. Olha pra aí. Como tá bonitinho. É assim. Quando ele tá sujo. Ele fica se amostrando. Que bonito. Ó. Aí eu vou mostrar lá na cozinha. Que foi o que eu comprei. Comprei besteira. E vou fazer o sacolé. Pra vender amanhã. É isso gente. Vamos lá pra cozinha. Tô aqui na sala. E vou tomar um banho. Antes de comer essa. Essa blusa aqui. Eu amo essa blusa aqui. Vou fazer outra. Dela. Mas é a mesma coisa. Só que. Eu gosto desse rosa claro. Sei lá. Eu acho que é a minha cara. Mas eu vou fazer outra. Porque eu só tenho uma gente. Aí quando eu chego. Eu vou lavar ela. Lavo e já penduro. Porque eu só tenho ela. Mas. Eu tenho que fazer. Fazer uma minha esposa também. E uma. E outra pra mim. Vou ficar com duas. Porque eu tenho que lavar assim. Nas carreiras. Pronto gente. Vamos lá pra cozinha. Pra vocês verem. Ó gente. Não sei não pra essa zoada. Que tá aqui na cozinha. Eu comprei o leite ninho. Que eu mostrei. Comprei esse chocolate branco. Aqui em pó. Pra fazer o de chocolate branco. É uma delícia. Esse daqui. Vê gente. Vocês nunca compram. Compre. Só não é muito barato. Mas é uma delícia. Comprei. Aurora. Pra fazer o de sacolé. Ou eu compro esse. Ou eu compro tamponesa. Sendo leite integral. Eu compro. Só não compro composto lácteo. Pra fazer gourmet. Composto lácteo. Eu compro esse rei de ouro aqui. Pra fazer o de um real. Eu gosto desse aqui. Comprei esses quatro cremes de leite. Porque eu tenho ali. Comprei esse daqui. E comprei. E comprei seis leite integral. Comprei a manga. Pra fazer o sacolé de um real. Esses abacaxi. Gente. Aqui. Eu comprei. A oitenta e cinco centavos. Lá no mercado. Eu mostrei pra vocês. Eu peguei duas maduras. E três meias verdes. Ó. Tudo boazinha. Gente. Não é podre não. Eu achei barato. Aí comprei logo cinco. Porque como eu faço o doce do abacaxi. Pra colocar num sacolé de delícia do abacaxi. Aí pra mim valeu a pena. Coloquei tudo no carrinho e trouxe. Carrinho de sacolé. Já tava vazio mesmo. O leite que eu mostrei. Né. O creme de leite. O. Aqui tem. Manga. Três reais de manga. Quanta manga, gente. Tá bem madurinha. Pra fazer o sacolé de manga. De um real. E gente. Eu comprei essa sacola aqui. Pra aqui, gente. Isso aqui tudinho. Tudo isso aqui. Foi cinco reais. Porque. E eu já. Já vi ali. Aqui cabem nove sacolé gourmet. Porque às vezes na rua. A pessoa quer. É um sacolé. Né. Quer. Tem sacola? Pergunta se tem sacola. Aí a gente dá. Uma sacola de mercado. Toda machucada. Toda bagunçada. Aí eu gosto das minhas coisas bem organizadinhas. Aí eu comprei. Não é. É caro não, gente. É barato. Isso aqui. Isso aqui. Isso tudinho aqui. Foi cinco reais. Ele pesa lá na hora. Se você quiser dez reais. Se você quiser três reais. Ele pesa lá na hora. Aí tem todas as cores. Eu gostei do rosa. Como vocês sabem, né. Aqui tem dois. Tem um rosa escuro. Tem um rosa claro. Aqui tem cinco reais. Eu vou andar com ele no carrinho, né. Porque quando parar um carro, a pessoa dá um negócio mais organizadinho. Para um carro, aí pede pra levar, né. Já leva tudo organizadinho aqui. É sacola nova. Graças a Deus. Comprei. E tem a manga que eu mostrei pra vocês. Tem isso aqui, ó, gente. Que eu tô comendo. Não sei se vocês já fizeram aí na casa de vocês, ó. É chip de batata doce. Uma delícia, gente. Bem torradinha. Eu fiz hoje e nem gravei. Mas quando for fazer, eu vou gravar pra vocês. Uma delícia. Aí eu coloquei queijo ralado por cima. Hum. Quem gosta é gabinho. Uma delícia, gente. Olha como fica. Bem sequinha, ó. Ó, gente. Eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço. Depois que eu bato o sacolé. Aí enquanto tá deixando a espuma baixar. Aí eu coloco assim, gente. Uma dica muito boa é ter plástico fino em casa. Pra colocar assim. Aí evita de poeira. Inseto cair. Aí eu deixo assim, ó. Sempre eu deixo assim. Porque quando a gente tampa. Quem faz sacolé sabe que a gente quase não usa a tampa da jarra. Eu tenho um monte de tampa guardada. Aí pra usar a tampa. Só pra depois lavar. Eu prefiro usar o plástico fino. Porque ele é bem baratinho esse plástico. Eu compro dois reais. E dura bastante. Não é quinze metros. Ó. Então, gente. Eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Porque eu tava editando agora. E vi que eu não tinha finalizado ele. Eu esqueci. Eu tô aqui na casa da minha irmã, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Uma vista aqui. Aqui é bem alta. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui a gente já bota um centro. Vou mostrar pra vocês aqui pela janela. Ó pra aqui, gente. Essa vista. Aqui é bem alta. Deixa eu botar aqui mais pra cima, ó. Bem alta. Tá vendo? Dá um zoom aqui. Ó. Tem aquelas montanhas ali. Aquelas montanhas. Que lindo, né? Essa vista. Aqui. É porque ali tá um pouco nublada. Como tá o tempo, gente. Esses dias tá tão chuvoso, não tá, gente? Ó. Aqui. E ali, ó. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, curta e comenta. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.